Fala aí família, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu vou trazer pra vocês o Save Data do Potato Pet 13.5 Onde já tem o Kylian Mappé no Real Madrid, tá bom? Onde a formação do Real Madrid agora está super poderosa com o Hendrick, Kylian Mappé e o Vini Júnior, tá? Também tá com o Brasileirão todo atualizado, tá bom? E o Save Data tá completinho, também vou mostrar pra vocês como que você vai baixar, colocar no seu pendrive e instalar no seu Potato Pet 13.5 Lembrando pessoal, esse é um Save Data pro Potato Pet na sua versão 13.5 Não repara na capa que tá na 13.4 porque eu tô com a 13.5, beleza galera? Então, se vocês querem ver como você consegue obter esse Save Data e colocar no seu Potato Pet, vem comigo que depois da vinheta eu mostro pra vocês. Beleza galera? Então, bora lá! Bem pessoal, primeiramente né, já vou pedir aí pra vocês né, quem puder, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se você não tem pendrive, não tem celular ou seu celular não é bom, não tem um OTG, quer obter o Save Data em PKG, torne-se membro do canal, porque os membros do canal agora estão recebendo os Save Datas em PKG. Você que já é membro do canal, muito obrigado por estar ajudando a gente aí a manter o canal, o crescimento dele também, tá bom? Porque os membros ajudam e ajudam muito o canal, beleza galera? Então, eu vou falar assim ó, vai ter um link no comentário fixado após os 200 likes, nesse link você vai clicar nele e ele vai abrir essa janela do Mediafire, beleza galera? Como vocês podem ver, tá escrito ali em cima ó, Save Data 13.5, tá? Blues e tá lá, MBAP no, que seria no Real Madrid, tá? Ele é um Save Data 5.3 MB, é pequenininho, tá bom? Ele é aquele famoso Save Data em pasta, onde você baixa ele, extrai e coloca no pendrive, beleza galera? Você vai clicar em download, vai baixar, seja na área de trabalho, ou seja numa área de download do seu computador, ou se for no seu celular, da mesma maneira. Eu não vou baixar porque eu já baixei, tá bom? Vou fechar aqui e ele vai vir assim, tá bom? Esse aqui vinha ó, Save Data Blues, tá? MBAP no Real, tá ó, 5.6 de 2024, beleza? Ele vai vir assim, você vai dar o quê? Dois cliques nele e vai abrir o WinRar, beleza galera? Você pega a pastinha ó, joga aqui mesmo na área de trabalho, coisa rápida. Ele vai vir assim, essa pastinha escrito PS3, beleza galera? Vai tá a pastinha PS3 maiúsculo, você dá dois cliques nela ó, tá? Save Data, Blues e tá todo o caminho certinho aqui do Save Data, tranquilo? Você vai pôr um pendrive no seu computador, tá? E aí que pode ser de 2GB, 4 ou 8GB, porque ele é um arquivo pequeno, é um arquivo leve. Você abre uma pastinha aí, o meu tá aqui ó, unidade USB-G, que é meu pendrive, beleza galera? E você só arrasta o arquivo pra dentro do pendrive. Arrastou o arquivo pra dentro do pendrive, tranquilo, tá aqui, tá de boa, tá no pendrive. Pra você ter certeza que não vai corromper o arquivo, você aperta o botão direito do seu mouse em cima da unidade USB, que esteja com a letra, e coloca em EJETAR, beleza galera? Ele vai ter EJETAR o seu pendrive do computador na maior tranquilidade, né? Eu vou pegar o pendrive agora, aqui né? Tô com o pendrive aqui, tava no computador, e vou colocar na porta USB do meu PS3, tá bom? Coloquei na porta USB, vou mudar aqui para nosso PS3 agora, beleza galera? Vou mudar aqui a televisão também, porque a televisão tá o monitor do computador, ok? Eita nóis, ó a música. E estamos aqui agora no PS3. Com o pendrive conectado na porta USB do seu PS3, você vem aqui ó, em UTILITÁRIO DE DADOS SALVOS. Galera, uma ressalva, esse Save Data não vai funcionar na 13.2, nem na 13.3, nem na 13.4 e nem na V13. Se você pôs esse Save Data em alguma versão anterior do Potato Pet, ele vai da tela preta, porque não vai ter os respectivos jogadores, certo pessoal? Aí você vem aqui ó, UTILITÁRIO DE DADOS SALVOS, e ele vai tá aqui ó, UNIDAD DISPOSITIVO USB DISC 2.0. Aperta o triângulo ó, se aperta o X, quer dizer ó, ele vai tá ele aqui ó, dados editados, tá vendo? Aperta o triângulo e aperta copiar. Confirma e confirma ó, ele vai fazer o que? Ele vai subscrever seu Save Data, então entenda uma coisa. Se tem Champions, Master, Campeonato Brasileiro, qualquer coisa, saiba que ele vai ficar subscrito por esse Save Data novo. Tá bom pessoal? Pra depois não falar, ai perdi minha Master Liga, perdi meu Campeonato Brasileiro. Você vai perder, beleza galera? Tá aqui ó, instalação concluída, ok? E agora a gente vai entrar nele aqui rapidinho, só pra me mostrar os jogadores pra vocês. Beleza galera? E lembrando que quem puder, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um like aí, ajuda a gente, né? Compartilhe esse vídeo, 200 likes e o link vai estar no comentário fixado. Pô galera, 200 likes, o cara fala, ah o cara tá me engingando o like. Tô me engingando o like sim, porque não adianta você nem assistir o vídeo e já chegar ali e já querer o link do Save Data. Então não custa nada você pelo menos deixar um like ali pra ajudar a gente. Não é verdade pessoal? O jogo aqui vai carregar, assim que começar o jogo eu volto aqui pra vocês. Beleza galera? Segura aí que eu já volto. Bem pessoal, tamo aqui no Potato Pet, tá bom? Vou entrar nele aqui rapidinho. Certo? Ele tá lendo agora os dados de sistema e vai ler os dados editados também, que é o Save Data Novo. E ele vai funcionar de boa, tá bom? Vamos lá, preparando troféus, lembrando que ele está na 13.5 e eles falaram que provavelmente a 14 não terá o campeonato brasileiro, né? Mas isso aí a gente vai ver com o tempo. Beleza galera? Mas ainda dá pra curtir aí muito até o final do ano aí, aonde estão todos os times que subiram, desceram, tudo editadinho, bonitinho, não é verdade? E isso aí eu acho que é uma questão de uma boa conversa pra tudo resolver. Ó, vamos entrar aqui em dados em edição, certo? E tá carregando, ele tá lendo dados editados, ó. Eu vou trazer também um pack de estádios aí pra quem quiser mudar o estádio, né, do seu Potato Pet, ó. Editar jogador, certo? Vamos aqui no primeiro em La Liga, ó. Certo? E já vou direto lá no Real Madrid, certo? E tá aqui, ó. Vou mostrar, ó. Alguns jogadores que estão aqui, ó. Tá bom? Cadê, ó. Rodrigo, tá aqui, ó. É, cadê quem mais? Aqui, ó. Vini Júnior também tá aqui. Aí, ó, certo? É, Hendrick, ó. Tá aqui também, né. Só ele não ficou com aquela face, com a cara do Hendrick, mas não deixa de ser o Hendrick. Não é verdade, pessoal? Tá aqui também, ó. Cadê o Mapê? Tá aqui, ó. As faces mais atuais estão aqui no ponto de bala, pessoal. Vou falar pra vocês, assim, ó. É, Mappê, Hendrick, ó. Os caras tão tudo aqui, certo? Brasileirão também, ó. Não vou entrar nos times, né? Mas eu vou só dar uma passadinha aqui no Campeonato Brasileiro, que já aparece os nomes dos jogadores, ó. Atlético Mineiro tá aqui, ó. Alguns jogadores, dá pra você dar uma olhada. É o Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, o Palmeiras, São Paulo, tá? O Atlético Paranaense, o Cruzeiro, tá? Que tá até o Cássio lá, como goleiro lá em cima, ó. Se vocês verem, tá o Cássio lá. O Corinthians, que tá até passando por uma fase difícil, mas tá aqui o Corinthians. Cuiabá, Fortaleza, Internacional, o Bragantino, Vasco, Bahia, Juventude, qual mais Atlético Goianiense, Criciúma e o Vitória, né? E aí os demais times eu vou falando, né? Com o pé aí, vai de vocês e olhando assim, é... Time por time, ó. Tá aqui a Premier, tudo, ó. Chelsea, quem mais, ó. O Manchester United, tal. E vai... Aí você tem que sair mesmo, é, caçando aqui o time que você quer ver e ver se tá faltando ainda algum jogador, tá bom, galera? Esse aqui é o segundo servidata de junho do Potato Pet, né? A galera refez esse por causa que assim que lançou o primeiro, o Kiliama P já foi cotado, né? Já foi falado que ele ia pro Real Madrid. Então a galera foi lá e atualizou o servidata, beleza? Servidata em PKG pra quem é membro do canal, beleza? Então, se você quiser um servidata em PKG, quer o seu Potato Pet todinho, do PES 18 até a 13.5, direto pelo seu console, mais o servidata do mês atualizado, se torne membro do canal, porque lá vai ter todos os arquivos pra você sem dor de cabeça, beleza? Tem um grupo no WhatsApp separado só para os membros, aonde eu estou ali auxiliando na parte do Potato Pet, beleza, galera? E era mais isso assim que eu já estava pra trazer esse servidata, já tinha alguns dias e se, vamos falar assim, né? Se dobrar os likes, se for pra 400, eu jogo um vídeo aí desse servidata em PKG aqui pra vocês também, beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e é nóis, galera. Valeu, hein? Tchau, tchau. Fui!